Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras, de primeiro ciclo de palestras sobre ensino de línguas, evento promovido pelo Laboratório Imprimato, pelo Núcleo de Línguas do Idioma Sem Fronteiras, pela coordenação do curso de Letras e pelo Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. Ficamos muito felizes em tê-los novamente, né, nessa quarta-feira, e em poder compartilhar conhecimento. Sigam nossas páginas no Facebook e no Instagram, arroba Letras UFRR e arroba Núcleo UFRR. Hoje, 24 de março, nós temos a professora Anselma, né, que ela vai conversar sobre o ensino de gêneros textuais discursivos na aula de língua estrangeira, com uma perspectiva interacionista sócio-discursiva. No dia 7 de abril, nossa convidada é a professora Andréia Turolo, da UFC, que vai falar sobre o ensino de línguas mediado por tecnologias, desde uma perspectiva crítica. No dia 28 de abril, o professor Marinho Salgado, da UFRA, ele vai conversar conosco sobre políticas linguísticas. No dia 19 de maio, né, nós vamos ter a fala do professor Diego Alexandre, da UFRN, que vai falar sobre políticas para o ensino de línguas estrangeiras no Brasil, tá? Antes de apresentar a nossa convidada, né, nós temos algumas orientações. O evento, ele é gratuito, e ao final enviaremos a certificação por e-mail, né, por isso pedimos, por favor, que digitem seus nomes e e-mails corretamente. Se você assistiu a todas as palestras, receberá um certificado de 10 horas. Se assistiu 4 palestras, 8 horas, e assim por diante, né. Nós pedimos calma e paciência, pois só enviaremos a certificação em junho, né, como eu falei da última vez, são mais de mil inscritos. Então, são muitos certificados e apenas duas pessoas para fazer isso, né, o professor Marcos e eu, né, que estamos organizando o evento. O formulário de frequência será disponibilizado em 40 minutos, e vai ficar aberto por mais uma hora, depois dessa fala, né, da professora Ansel. Escrevam e comentem no chat do YouTube, coloquem lá suas dúvidas, façam suas perguntas, que no final da apresentação, o professor Marcos vai fazer as perguntinhas, né, para a professora Ansel. Já vou colocar a Ansel aqui em tela, tá? E aí, antes de convidá-la, né, a professora Anselma Barbosa é uma amiga, né, a gente já se conheceu um pouquinho antes de entrar na UFRR, trocamos material de concurso, de material de aula, e fomos aprovados nesse mesmo concurso. E trabalhamos no mesmo departamento, na área de língua, de língua espanhola, né, língua e estágio. Bem, Anselma Barbosa Pereira é licenciada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal de Roraima, é especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa estrangeira pela Faculdade Internacional de Curitiba, e é mestra em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É docente das disciplinas de Línguas e Estágio, estágio supervisionado em espanhol, língua espanhola da UFRR, e foi coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência, o PIBID, PIBID espanhol, entre 14 e 18. É isso? Isso. Então, a Anselma é mais conhecida, né, como a professora do estágio, então as pessoas já chegam, a professora do estágio, é a professora Anselma, e também é a mãe da pequena Luísa, tá bom? Com a palavra, eu passo para a professora Anselma, agradeço, né, por ter aceito o convite, e eu espero que vocês gostem bastante, que a professora Anselma vai se envolver demais com a apresentação. Obrigada, Fabrício, pela apresentação. Boa tarde a todos, os ouvintes que estão aí, agradeço a participação de vocês nesse evento, assim como agradeço o convite dos professores Fabrício e Marcos Vinícius, né, para fazer essa fala. A princípio era uma fala, digamos assim, mais modesta, né, voltada só para os alunos da disciplina, e depois esse evento, né, tão legal, tomou uma proporção aí maior, e nós temos aí participantes de diferentes instituições de ensino, né, de diferentes modalidades, né, de cursos de pós-graduação, então esse é um evento bem legal que está sendo realizado, e eu acho que realmente, Fabrício, vale a pena uma segunda edição ou outras edições, né. Bom, então, agora eu passo a minha fala, não quero me estender muito na apresentação, eu já tenho, eu sou conhecida por falar muito, né, então, vou tentar aqui não me alongar muito na apresentação. Bom, a fala que, a apresentação que eu trago para vocês está intitulado como Ensino dos Gêneros Textuais, barra discursivos, na aula de língua estrangeira, uma perspectiva interacionista sociodiscursiva. O lugar de onde eu falo, o Fabrício, né, já mencionou, eu falo das minhas experiências como professora das disciplinas, não só de línguas, mas, sobretudo, das disciplinas de estágio supervisionado, né, esse trabalho que é realizado nas escolas de educação básica, nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. Então, a minha fala, ela vai estar, digamos que, recortada, ou ela vai perpassar, né, por esse caminho, então, da educação básica. Então, pensa, eu vou pensar a língua aqui, as propostas de ensino, as discussões a respeito das propostas de ensino para a escola de educação básica, né, para o ensino fundamental e ensino médio, que é o foco do estágio supervisionado, disciplinas que eu ministro. Bom, o roteiro, eu fiz um roteirozinho para que vocês entendam um pouco, né, como está organizado o material. Primeiro, eu vou fazer, breve, vou fazer, vou colocar algumas noções teóricas, né, sobre letramento, gênero textual, língua e sequência didática. Depois, eu vou falar um pouco das sequências didáticas no contexto do estágio supervisionado, né, vou mostrar um pouco a configuração desse contexto. E, por último, eu trago, então, algumas considerações sobre os planos de ensino dos licenciados. Minha fala é mais ou menos organizada dessa forma, e eu ressalto que é uma fala voltada muito para os alunos da graduação, né, eu pensei, claro, primeiramente, nos alunos nossos aqui, né, do curso de letras da Universidade Federal de Roraima, então, foi realmente pensando neles, e eu espero que possa, então, contemplar com alunos de outras instituições também. Bom, eu começo, então, a minha fala trazendo aqui duas perguntas que eu considero importante considerar, né, nesse início. Para que ensinar línguas estrangeiras na educação básica, e por que pensar na perspectiva dos gêneros textuais? Essas duas interrogativas, elas se relacionam no sentido de que a gente escolhe as perspectivas teóricas com base nos objetivos linguísticos de um determinado grupo, né, com base nos objetivos de ensinar a língua para um determinado grupo. Então, a gente precisa pensar um pouco, articular um pouco essas duas questões para poder pensar o ensino de línguas. Aqui, como eu já mencionei anteriormente, então, eu vou trazer uma fala que está voltada, né, para o ensino de línguas na educação básica. Bom, para que ensinar a língua estrangeira na educação básica? Já é consenso entre os profissionais da área de línguas estrangeiras que, na educação básica, o ensino de línguas vai além da instrumentalização linguística, ou seja, há uma preocupação com a formação cidadã dos alunos para incluí-los no mundo globalizado. Assim, como relembram as orientações curriculares para o ensino médio, a contribuição de uma aprendizagem de línguas estrangeiras está em estender o horizonte de comunicação do aprendiz para além de sua comunidade linguística restrita própria, ou seja, fazer com que ele entenda que há uma heterogeneidade no uso de qualquer linguagem. Heterogeneidade esta contextual, social, cultural e histórica. É importante que o aluno compreenda que em determinados contextos, em determinados momentos históricos, em diferentes comunidades, pessoas pertencentes a diferentes grupos e contextos se comunicam de formas variadas. Assim, ainda conforme as orientações, há diversas maneiras de organizar, categorizar e expressar a experiência humana e de realizar as interações. Então, para dar conta desse objetivo que abrange a educação básica, nós não podemos nos pautar em uma concepção de língua como algo abstrato que se limita à forma ou à estrutura. Ao contrário, devemos considerar a língua como uma atividade sócio-interativa situada. essa noção, segundo Markussky, contempla a língua em seu aspecto sistêmico, mas observa em seu funcionamento social, cognitivo e histórico, predominando a ideia de que o sentido se produz situadamente e que a língua é um fenômeno encorpado e não abstrato ou autônomo. Essa compreensão de língua permite que o professor trabalhe com questões de heterogeneidade, variação, cultura, identidade. Também permite que o professor pense nas culturas e identidades de um falante de uma determinada língua, o que nos remete a um projeto de letramento que hoje pauta o ensino de língua aqui, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Então, para falar um pouco sobre esse projeto de letramento, eu trago uma citação das orientações curriculares sobre letramento, né? Nas orientações, então, eles dizem letramento está designado como são as diferentes maneiras como as formas de leitura e escrita interagem nas práticas de linguagens socioculturais contextualizadas, ou seja, são os modos culturais de usar a linguagem. Assim, essa proposta de letramento deixa de considerar a leitura e a escrita como mera habilidade de decodificação e codificação, ou seja, passa a pensar a língua, né, como uma prática social relacionada a diferentes contextos sociais, ou seja, cabe ao professor proporcionar ao aluno múltiplas possibilidades de uso da língua por meio do texto, o que nos remete à compreensão de gênero textual. Mas, então, o que entendemos por gêneros textuais ou gêneros discursivos? Segundo o Markuz, que eu trago uma citação aqui dele, que está pautada nas concepções bactinianas de gênero. São entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. São eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades socioculturais. Assim, todos os textos, segundo o ponto, orais ou escritos, produzidos em nossa comunicação diária, trazem marcas que revelam várias variáveis do processo comunicativo. Essas variáveis, né, são as variáveis que o professor deve pensar ao elaborar as suas atividades através do texto. Então, o professor deve sempre levar o aluno a pensar quem escreveu ou falou determinado texto, para quem, qual o objetivo, em que contexto, em que momento isso, em que local isso foi publicado e em que momento histórico se deu essa publicação, essa escrita desse texto. Bom, o texto torna-se complexo e repleto de significados que precisam ser desvelados para a sua compreensão. Isso nas palavras de Couto. Ou seja, quando tratamos o texto nessa perspectiva, precisamos, conforme Couto, superar duas ideias básicas que marcaram a história do ensino de língua estrangeira. A ideia de que a língua, entender a língua estrangeira como sinônimo de estrutura ou como sinônimo de comunicação estritamente. Ideias essas que foram bastante difundidas, principalmente pelos métodos audio-lingual e pelo método comunicativo, que ainda estão bastante presentes nas escolas de idiomas, acho que isso é conhecido pelos professores de maneira geral. Então, essas ideias ainda existem e estão presentes, mas elas não cabem na educação básica para dar conta dos objetivos que o ensino de uma língua estrangeira devem cumprir na educação básica. Bom, mas o que isso significa? Significa não resumir a aula a mera memorização, repetições de regras gramaticais, listas de vocabulários e estruturas, teatralização de situações comunicativas. Aqui eu trago algumas técnicas, né, que são próprias desses métodos de ensino de línguas, porém, nós não devemos descartar algumas dessas técnicas, elas podem sim encaixar em algum momento do processo de ensino de uma determinada língua estrangeira, mas a aula, o planejamento do professor não pode se resumir a essas ações, né, ou seja, então significa pensar sobretudo em assumir discursos sociais que compõem essa língua, ou seja, considerar textos orais e escritos que fazem parte de práticas discursivas para ensinar o novo idioma, segundo Couto. Bom, então, se eu tenho que trazer o texto, né, o gênero textual como algo central no planejamento para a aula de línguas estrangeiras, eu devo pensar, então, quais são as dimensões ensináveis, né, como organizar essas atividades em torno do gênero textual, a partir do gênero textual. Eu trago aqui as dimensões que podem ser trabalhadas na aula de línguas, né, tem as condições de produção que são basicamente a esfera, né, da atividade humana onde esse texto é produzido, o contexto histórico, a finalidade, as identidades dos interlocutores, e quando eu me refiro às identidades dos interlocutores, eu não penso apenas na pessoa física, mas no papel que essas pessoas, o autor e o seu interlocutor, né, a pessoa que vai receber esse texto, assumem na sociedade e naquele contexto, né, de produção. Outros elementos são o suporte, né, a forma como esse texto se materializa, o conteúdo temático, né, que está sendo veiculado através desse texto, o plano textual global e os mecanismos linguísticos. Sobre esses dois aspectos, eu, mais à frente, eu vou comentar, fazer alguns comentários. Bom, e os meios não linguísticos, quando a gente, então, estiver trabalhando, né, ou propondo um trabalho com um texto que seja oral. Bom, sobre, sobre o plano textual global, também conhecido como estrutura composicional por outros autores da área, é a forma estrutural e semiótica que assume um texto pertencente a um determinado gênero. Deve ser analisado quais são os tipos textuais predominantes e os secundários, melhor, o tipo textual predominante e as sequências secundárias presente no texto e como é, como se organizam. bom, já os mecanismos linguísticos são os aspectos sintáticos, morfológicos, né, ou gramaticais de maneira geral e as propriedades léxicas, bem como as escolhas de registro e estilo. E, para dar um panorama, aí, eu trago, então, esse quadro sobre os meios não linguísticos proposto pelo grupo de Genebra, né, Dors, Chennauli e Noverhais, sobre os meios paralinguísticos, perdão, sobre os meios não linguísticos, ou seja, ao trabalhar um gênero oral, eu preciso considerar aspectos que são próprios dessa modalidade de produção textual. Então, eu preciso olhar para os meios paralinguísticos, para os meios cinésicos, para a posição dos interlocutores, para os aspectos externos e para a disposição dos lugares. Então, ao analisar um texto oral, eu preciso olhar esses diferentes aspectos que não estão presentes no texto escrito. Bom, assim, então, eu passo a sequência didática, né, eu vou tentar explicar um pouco em que consiste essa sequência didática e depois como o trabalho com as sequências didáticas é feito na disciplina de estágio supervisionado. Eu trago aí uma citação do grupo de Genebra que define o que é a sequência didática, eles dizem que a sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual oral e escrito. Ou seja, a sequência didática não é um modelo didático pronto e acabado que deve ser aplicado em qualquer contexto. A sequência didática é uma proposta que é construída e que deve ser construída a partir de um projeto de sala de aula, né, de acordo com determinados contextos. Essa é uma das razões pelas quais a sequência didática se encaixa na proposta metodológica de ensino de línguas nas disciplinas de estágio. Então, aqui eu trago o esquema, né, da sequência didática, ela está dividida em quatro etapas. A primeira etapa é a apresentação inicial, a qual tem como objetivo mostrar aos alunos, fazer com que os alunos tenham uma representação da situação na qual eles vão interagir por meio da produção de um determinado gênero. Para isso, há necessidade de que o professor defina bem qual o problema de comunicação a ser resolvido e quais são os temas que precisam ser trabalhados para dar conta dessa tarefa aí de produção textual. A segunda etapa é a produção inicial. A produção inicial, ela permite uma avaliação das primeiras aprendizagens dos alunos, bem como ela, essa avaliação também deve ser socializada com os alunos de maneira que eles consigam pensar sobre o seu processo de escrita. E essa avaliação vai mostrar quais são os problemas que precisam ser superados nos módulos de aprofundamento do gênero. O terceiro momento são os módulos, são atividades específicas para trabalhar os problemas que foram encontrados na produção inicial e, por fim, a produção final, que é um momento de reescritura desse texto, pensando nesse processo de escrita, pensando nessa construção de conhecimento que se deu nas atividades dos módulos de aprofundamento do gênero, e é um momento em que o professor pode realizar também uma avaliação somativa, caso ele seja objetivo do plano de ensino dele. Então, essa produção final, ela também se cumpre quando o professor propõe uma circulação, uma socialização dos trabalhos produzidos pelos alunos. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas para depois trazer alguns exemplos. Bom, a primeira etapa aqui é a apresentação da situação de comunicação, está dividida em dois aspectos, o primeiro é apresentar um problema de comunicação bem definido, então a gente deve pensar qual é o problema de comunicação que deve ser resolvido produzindo um texto oral ou escrito. Qual gênero será abordado? A quem se dirige a produção? Que forma assumirá essa produção? E quem participará dessa produção? Ou seja, essas perguntas devem estar claras no momento de apresentar a situação de comunicação? E essas perguntas estão relacionadas às variáveis do processo de comunicação, que nós já vimos anteriormente, e ao suporte, a forma que esse texto vai tomar. Além disso, devemos pensar nos conteúdos, em preparar os conteúdos para que o aluno possa, então, fazer a sua, elaborar a sua primeira produção textual. Exemplos de como, do que seria essa preparação de conteúdos, os autores trazem aqui, por exemplo, no trabalho com o gênero debate, o professor pode apresentar breves tomadas de posição de um determinado tema, se você vai trabalhar o gênero seminário, os alunos deverão conhecer bem, né, o que deve ser explicado, por isso, precisa que o professor oriente, né, uma pesquisa e depois essa pesquisa possa ser discutida, socializada, em sala de aula. Se a proposta é da produção de uma carta de leitor, então, os alunos devem compreender bem a questão colocada, os argumentos a favor e contra as diferentes posições. Bom, aí tem alguns exemplos, né, que vocês podem, então, imaginar o que seria preparar esses conteúdos do gênero que será produzido. Bom, aqui eu trago um exemplo de plano de ensino, retirado do plano de ensino, de um dos planos de ensino do Estado supervisionado, o qual trabalha com a campanha, com o gênero campanha institucional. Eu trago aqui um exemplo de apresentação de situação para que vocês possam, então, se situar um pouco, né, tentar entender o que seria essa apresentação da situação. A proponente do plano vai trabalhar com a campanha institucional, né, e com o tema sobre inclusão social e respeito às diferenças, por isso, então, ela traz dois vídeos, um sobre deficiência visual e o outro sobre transtorno do aspecto autista e ela traz esses temas, vejam aí, para mostrar qual é a, desculpa, traz esses vídeos para mostrar qual é a temática, né, que vai ser desenvolvida ao longo, né, da regência dela, lá na escola e, a partir desse, dessa temática, desses vídeos, então, ela realiza algumas perguntas, vejam aí que ela diz, assim será realizada uma discussão sobre o tema na qual eles possam expressar suas opiniões, pensamentos e experiências relacionados ao, relacionados ao conteúdo, vejam aí as perguntas, só um minutinho, sobre que tratam os vídeos, que história é contada em cada vídeo, qual tema abordam, que é desficiência, crees que há somente estes tipos de desficiência, quais outros tipos conoces, conoces a alguém que tenha algum tipo de desficiência, pode ser na família, na escola ou em outro lugar, qual é a finalidade de realizar vídeos como estes, crees que seja importante a realização deste tipo de campanhas, por quê? Então, vejam que a proponente do plano começa com perguntas relacionadas mais ao tema e depois, no final, ela vai encaminhando para a questão do gênero a ser produzido na aula de língua espanhola, nesse caso, é uma campanha institucional a respeito da inclusão social. Bom, ainda nessa aula, a proponente do plano propõe que os alunos façam pesquisas sobre o tema, sobre a deficiência e os seus tipos, e a ideia é que, numa aula seguinte, eles possam se aprofundar sobre essa temática. Então, a autora diz, após a discussão sobre os vídeos, os alunos poderão compreender a importância e a finalidade de se produzir uma campanha. Então, aqui, eu estou trazendo mais ou menos, vou voltar um pouco, né, a maneira como seria esse primeiro momento, né, esse primeiro contato em sala de aula para trazer uma problematização, né, uma, uma, uma situação de comunicação na qual os alunos deverão, então, interagir. Bom, a segunda etapa, produção inicial do gênero, ela é caracterizada como papel central, né, como reguladora da sequência didática. Os autores dizem que, por meio da produção, o objeto da sequência didática delineia-se melhor nas suas dimensões comunicativas e também se manifesta como lugar de aprendizagem necessária das dimensões problemáticas. ou seja, a partir da produção inicial, o professor vai realizar suas primeiras, uma avaliação formativa e o aluno vai tomar ciência das suas primeiras aprendizagens e o que ainda precisa ser resolvido, ou seja, a avaliação formativa define o ponto preciso em que o professor pode intervir e o caminho que o aluno ainda precisa percorrer. Além disso, nessa etapa deve ser feita uma análise das produções iniciais guiada por critérios bem definidos dos quais os alunos estão cientes e assim o professor vai poder refinar, modular e adaptar as sequências conforme as capacidades reais dos alunos. Essa é uma característica dessa perspectiva que é a modularidade e a diferenciação, ou seja, a partir dos problemas encontrados trabalhar questões que são atividades que foquem em questões específicas. Bom, a produção inicial também deve permitir a socialização do desenvolvimento dos alunos, ou seja, a partir da análise das produções o professor deve evidenciar os pontos fortes e fracos encontrados nas produções textuais, as técnicas de escrita e de fala são discutidas, as técnicas dos alunos, para a produção textual, e deve haver um encaminhamento para soluções desses problemas, algo que vai ser tratado lá na terceira etapa, que é a etapa dos módulos, módulos para trabalhar esses problemas que foram encontrados, né, esses módulos são formas de superar esses problemas que foram encontrados nos textos dos alunos, não são atividades aleatórias, né, elas partem de uma análise específica dos textos. Bom, a atividade de produzir um texto, segundo os autores, é de uma certa maneira decomposta para abordar um a um e separadamente os seus diversos elementos. por isso do termo módulos, né, então esse módulo, ele vai ser um processo de decomposição, porque os autores dizem que o movimento para dominar um determinado gênero, né, a produção de um determinado gênero, parte do complexo, né, da produção inicial de um texto, para o simples, ou seja, o trabalho com atividades diferenciadas que possam dar conta de resolver os problemas encontrados nesses textos, e há um retorno ao complexo quando o aluno tem que reescrever essa produção textual dele. Então, esse trabalho de decomposição que acontece nos módulos, deve levar em consideração os seguintes questionamentos. que dificuldades da expressão oral e escrita abordar? Como construir um módulo para trabalhar um problema particular? Como capitalizar o que é adquirido nos módulos? Vou falar um pouquinho sobre isso agora. Só um minutinho. Quem não conhece aqui em Boa Vista é bem quente, viu? Então, eu estou aqui regulando o ar. Bom, a primeira questão é sobre que dificuldades, então, abordar nesses módulos, né? O que trabalhar? Que problemas? Que níveis de problemas deverão ser trabalhados nesses módulos? É o que os autores chamam de modularidade. Os autores trazem aí quatro aspectos que podem ser focados nessas atividades. As representações da situação de comunicação, quando o aluno não entendeu exatamente o contexto de produção, ou seja, para quem ele deve produzir, com que objetivo ele deve produzir, que formato toma esse texto que será produzido, onde será veiculado esse texto, então, essas questões devem ser reiteradas, ou seja, estão relacionadas ao que nós vimos lá das dimensões ensináveis do gênero, as variáveis do processo comunicativo, então, elaborar atividades para suprir essa necessidade. Um outro aspecto é a elaboração dos conteúdos, ou seja, elaborar atividades para captação de conhecimento sobre o tema, então, esse é um, isso pode ser suprido com um módulo de leitura, ou com atividades de compreensão textual, trazendo outros exemplos desse gênero que está sendo trabalhado, ou mesmo trabalhar com outros gêneros. Um outro aspecto é organizar atividades para dar conta do planejamento do texto, ou seja, atividades que tenham foco no plano textual global, na estrutura do texto e nas sequências tipológicas presentes nesse texto, bem como no suporte, como esse texto se materializa, como ele se organiza. E, por último, olhar para a realização do texto, pensar em atividades com os mecanismos linguísticos. Então, esses são alguns aspectos que podem, alguns níveis, que podem ajudar na organização dessas atividades, para trabalhar diferentes dificuldades que possam aparecer no texto do aluno. Sobre como construir um módulo para trabalhar um problema em particular, aparece aí o aspecto da diferenciação. Os autores dizem que pode ser elaborado diferentes atividades de observação e de produção de textos. As atividades tanto de observação quanto de produção devem ser norteadas por critérios bem definidos, critérios esses que o professor já trabalhou com os alunos quando ele socializou a correção dos textos dos alunos, da produção inicial. Então, tarefas simplificadas de produção de texto podem ser feitas. Por exemplo, os autores citam algumas aí. reorganizar os conteúdos de uma descrição narrativa para um texto explicativo, inserir uma parte que falta num dado texto, revisar um texto conforme critérios bem definidos, elaborar refutações encandeadas a partir de uma resposta dada. Então, são atividades diferenciadas e atividades direcionadas a determinados pontos, né, problemáticos no texto do aluno. E, por último, os autores trazem uma questão que é bem interessante que diz respeito à elaboração de uma linguagem comum que deve ser usada em sala de aula, né, entre professor e aluno para que possam discutir sobre a produção textual, né, uma linguagem comum sobre gênero textual, discursivo, que o aluno possa compreender quais são as questões que estão sendo colocadas ali. Bom, por fim, a outra questão que deve ser considerada nos módulos é como capitalizar o que é adquirido, né, quais os conhecimentos que são adquiridos, quais são as aquisições. Em geral, os autores propõem que sejam trabalhados os vocabulários e as regras elaboradas, né, durante os módulos de conhecimento para compreensão daqueles pontos problemáticos e que esses vocabulários e essas regras, elas possam ser, se resumir em formas de listas de constatações, lembretes, glossários, diário, quer dizer, o professor precisa procurar, buscar mecanismos para que o aluno possa resumir esse trabalho, resumir não, registrar esse conhecimento que ele está adquirindo nos módulos. Então, essa, esse documento síntese, digamos assim, dessas atividades que foram trabalhadas nos módulos e desse vocabulário técnico que está sendo utilizado para discutir gêneros textuais, para discutir a produção dos alunos, deve ser sintetizada, registrada, para que o aluno possa sempre retomar esse, essas questões e começar a pensar sobre o seu processo de escrita. A última etapa aí é a produção final e a circulação do gênero produzido, né, os autores mencionam que nessa etapa é um momento de investir as aprendizagens, né, de aproveitar esse documento síntese que foi elaborado ao longo da sequência didática para que o aluno faça uma reflexão sobre o seu processo de escrita, né, que ele possa perguntar o que eu aprendi e o que resta a fazer, para regular esse comportamento do aluno como autor de um determinado texto, então ele, que ele possa se ver como autor desse texto, entender como é esse processo de construção, de autoria dele, de construção do texto e avaliar os processos que foram realizados até o momento. Nessa etapa também, o professor pode realizar uma avaliação do tipo somativa, ou seja, trazer critérios bem definidos para a reescritura da produção textual, do texto que já foi produzido, ou definir novos critérios, né, para um direcionamento de situação de comunicação mais profunda, né, que tenha um, que repercuta em algum projeto da escola, né, o aluno faz uma produção mais simplificada na produção inicial, e o professor pode redefinir esses critérios para uma produção final. Bom, na disciplina de estágio supervisionado, eu lancei mão desse modelo de sequência didática, adaptada por Costa Uves, para trabalhar com os planos de ensino. Bom, nesse modelo, a diferença é que antes da produção inicial, a autora propõe que haja um módulo de reconhecimento do gênero, no qual o professor vai elaborar atividades de pesquisa, de leitura e de análise linguística, ou seja, análise do texto, antes de uma produção inicial. vários motivos eu posso trazer aqui para justificar essa adaptação, né, do modelo de sequência didática proposta pelas autoras, mas no caso específico do estado supervisionado, eu tomei essa escolha devido ao fato, primeiro, dos alunos estarem propondo uma atividade com a língua estrangeira, então vou pensar em textos que circulam em uma outra comunidade de fala que é diferente de trabalhar textos em língua materna, tem outros, por mais que tenham, né, certos critérios e certas características que se mantêm, esses textos, eles tomam um formato diferente numa determinada comunidade de fala. O outro aspecto está relacionado ao tempo mínimo que os alunos, os professores estagiários têm para desenvolver a sequência didática, então muitas vezes eles vão para a sala de aula e encontram alunos que ainda estão mais, que estão mais familiarizados com uma perspectiva de ensino mais estruturalista, que não têm assim um trabalho com o texto, o trabalho com o texto não é desenvolvido na sala de aula, então essas são algumas barreiras que dificultam a aplicação da sequência didática no modelo em que aparece no modelo em que é proposto pelo grupo de Genebra, então eu, assim como autora, resolvi trabalhar então com a sequência didática utilizando o módulo de reconhecimento do gênero antes da produção inicial, isso não inviabiliza o desenvolvimento da sequência didática, quer dizer, o professor pode fazer ainda a produção inicial, pode trabalhar os módulos para resolver os problemas encontrados na primeira produção dos alunos e a reescritura desse texto aí que seria a produção final. Bom, eu trago aqui alguns exemplos. não é nada muito profundo porque não dá tempo de discutir um plano de ensino, todas as atividades de um plano de ensino. Mas eu trago aqui um exemplo de análise de produção inicial, na disciplina de estado supervisionado, os alunos são orientados a elaborarem uma planilha de avaliação ou autoavaliação para que eles possam trabalhar os textos dos alunos, avaliar os textos dos alunos e depois socializar esse conhecimento com os alunos. Então, vejam aqui que esse modelo elaborado pelo autor do plano sobre o gênero anúncio publicitário traz uma configuração de avaliação em que o aluno mesmo vai refletir sobre o texto dele. E aí, vocês podem notar que o autor, que o proponente do plano traz adequação, vejam as perguntas, estão relacionadas à adequação da proposta, sobre as características estudadas do gênero e o trabalho de linguagem feito em sala de aula, a construção de coesão e coerência do texto, a intencionalidade, que vai focar um pouco no objetivo e a finalidade de se produzir esse texto e automaticamente a forma que esse texto toma. Veja que ele fala lá do texto persuasivo e ele fala então que para construir esse sentido o texto então precisa ter imagens e precisa ter imagens relacionadas com o texto verbal, né? Então, veja que ele trata um pouco essa questão. E, por fim, ele fala sobre o trabalho em grupo que não é um aspecto que está diretamente relacionado às questões do texto, mas que devem ser consideradas também num processo de escrita, né? De projeto de produção textual em sala de aula. Bom, vejam que alguns elementos aí estão relacionados às condições de produção, outros estão relacionados à estrutura do texto, aos elementos linguísticos e à finalidade. É um exemplo de proposta de análise de texto, né? Que será discutida com os alunos de educação básica. Outro exemplo que eu trago ainda sobre análise da produção inicial, eu trouxe aqui um exemplo do plano de ensino sobre relato pessoal. Vejam que nesse exemplo o autor propõe que agora um aluno avalie o outro. Antes dessas propostas, o professor, ele deve já ter feito a avaliação deles dos textos da primeira produção dos alunos. E ele já deve ter os resultados que ele vai socializar com os alunos, mas antes dessa socialização, né? Que pode até ser feita de forma mais direta, o professor propõe que o aluno faça esse retorno ao texto dele e que identifique esses elementos, então, que foram trabalhados no módulo de reconhecimento do gênero. Vejam que aqui o proponente da atividade organiza a avaliação do gênero muito mais pautada na forma textual, né? Vejam aí que ele traz o título, introdução, contexto, desfecho, narrador em primeira pessoa, tipo textual narrativo, tipo textual descritivo, que são os elementos que compõem lá o plano textual global e depois ele foca nas questões linguísticas, né? Nos pretéritos, advérbios e adjetivos, que são elementos, então, que compõem os mecanismos linguísticos. E aí fica faltando, né? Claro, outras coisas, mas dentre as outras coisas que faltam, o que eu considero mais importante aqui são as condições de produção, né? Então, o autor esqueceu de mencionar as questões, as condições de produção, que é algo fundamental quando a gente propõe uma atividade de produção inicial, de produção textual para o aluno. Por fim, eu trago um terceiro exemplo, né? Sobre orientação para a produção textual, né? Esse plano aqui é um plano que trata sobre o infográfico, eu não vou ler todo o material, é claro, mas eu gostaria de destacar essa parte inicial em que as autoras, né? São duas professoras estagiárias que elaboraram esse material. Elas focam, então, nas condições de produção, elas deixam bem claro, né? As orientações são bem claras, então, elas perguntam qual é o gênero, qual é o tema, qual é o objetivo, como e onde se difundirá, né? E aí, vejam que depois dessa parte, né? De deixar bem claro qual é a situação de comunicação, quais são as condições de produção, então, elas organizam atividades para que os alunos possam se aprofundar no tema, coletar informações, né? Para poder, então, trabalhar, desenvolver a sua produção inicial. No final, elas fazem aqui, então, um retorno às características que foram trabalhadas sobre o gênero infográfico. Então, é um exemplo mais ou menos de como os alunos estão, assim, organizando a questão das orientações, pensando no aspecto, né? Na questão em que a, na representação da situação de comunicação que precisa estar bem clara para o aluno poder produzir um texto, né? Poder fazer uma produção textual referente a um determinado gênero. Bom, aqui eu trago, então, vou fazer algumas considerações sobre a sequência didática no estágio supervisionado. Para isso, eu preciso falar um pouquinho do estágio supervisionado e eu não vou me deter muito, não vou tratar da concepção teórica ou perspectiva de estágio supervisionado, né? Que eu estou utilizando porque não é o foco dessa apresentação. Mas o que é importante que vocês saibam para compreender um pouco como essas atividades são organizadas é que o estágio aqui na Universidade Federal ele permite que o aluno faça tanto a observação como a regência numa mesma disciplina. Então, a ideia é que o aluno possa ir à escola, ficar um tempo na escola é um tempo bem reduzido, geralmente de 25 horas, ele faz as observações no contexto escolar, na sala de aula, seguindo uma orientação de roteiro que já foi discutida nas disciplinas de estágio supervisionado e a partir dessa observação ele elabora uma problematização que vai nortear a elaboração do plano de ensino dele e nesse plano de ensino, claro, a parte metodológica está relacionada então à sequência didática. nessa organização ou seja o estágio o planejamento e a elaboração do plano de ensino eles partem o estágio parte da perspectiva de gêneros discursivos levando em consideração o que já foi dito anteriormente o uso de textos autênticos a perspectiva discursiva de língua o projeto de letramento que é o que ampara todo o ensino de língua e o modelo didático nesse caso o uso da sequência didática então essa organização esse planejamento do estágio e a elaboração do plano de ensino permite uma visão segundo o ponto mais crítica da língua em que os sujeitos tenham uma oportunidade de interagir e se construir por meio dos textos os quais não são neutros sendo determinados pelo contexto histórico social cultural entre outros então aqui eu trago mais ou menos uma formatação os elementos que constam no plano de ensino gênero que os alunos trabalham na disciplina de estado supervisionado e precisam produzir para produzir esse gênero para poder ir para a sala de aula então eles têm que organizar todas as atividades em torno desse gênero discursivo e mais ou menos os elementos que aparecem no plano de ensino são introdução que está composta por uma problematização a escolha do tema do gênero e a justificativa desse tema os objetivos a metodologia e a avaliação então a sequência didática ela entra aí no plano de ensino nas partes relacionadas à metodologia e à avaliação eu chamo atenção para esse tripé digamos assim na introdução entre problematização tema e gênero que são três elementos que estão que devem estar bem relacionados para que o plano realmente tenha sentido então o que consiste o que seria uma problematização de ensino nessa perspectiva a gente entende que a problematização de ensino ela pode detectar questões que precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e em consequência que conhecimento é necessário dominar o professor deve pensar nisso ou seja que gênero é necessário produzir para dar conta dessa problematização que foi diagnosticada lá no contexto de ensino significa formular um problema a partir de fatos observados por percebê-los como realmente problemáticos inquietantes instigantes ou inadequados segundo o autor que eu trago aqui para vocês bom então esses três elementos como eu mencionei a problematização o tema e o gênero eles precisam conversar isso eu chamo de delimitação do plano de ensino é uma primeira etapa que os alunos devem então pensar executar para depois seguir o seu planejamento para depois pensar nas atividades né essa essa relação desses três três aspectos do plano de ensino estão muito associadas as atividades de apresentação de situação que os alunos vão elaborar para que os professores estagiários vão elaborar para os alunos de educação básica então quando essas esses três eixos não estão conversando o o professor estagiário tem dificuldade de elaborar atividades que possam mostrar qual é a situação de comunicação que vai nortear o ensino naquele momento em que ele estiver ali na escola bom eu trago aqui então um exemplo né de de organização de delimitação de plano de ensino um exemplo do plano que vai trabalhar trabalha o gênero biografia vejam a partir das observações na no contexto escolar a proponente do plano então trouxe uma 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 problematização que consiste em identificar pouca interação entre os alunos brasileiros e venezuelanos na aula de língua estrangeira então essa é a questão inquietante na sala de aula então a partir dessa problematização a autora propõe trabalhar o tema história de vida e identidade e o tema e o e o gênero biografia aqui eu trago um exemplo do plano de ensino ainda dessa dessa mesma autora para que vocês vejam mais ou menos como ela como ela organizou esse primeiro momento na sala de aula então vejam aí que ela propõe trabalhar com vídeo sobre migração e com e com uma autobiografia audiovisual de um aluno venezuelano do curso de letras é material esse que foi produzido especificamente para essa área para essa aula e após essa exibição desse material então a autora traz realiza algumas perguntas com foco também no tema e com foco no direcionamento para o gênero né que será proposto como trabalho nas aulas de línguas então algumas perguntas são de que tratam os vídeos qual é o tema em comum para vocês que é imigração quais são os países que passam por esse tipo de situação que lhes parece a situação de imigração por a qual estão passando vários países quais são os motivos possíveis para uma pessoa emigrar conheces a alguém que é emigrado a algum lugar que tipo de relato se faz no segundo vídeo qual é a importância desse tipo de relato então ao realizar essas perguntas a intenção da autora é trazer essa situação né essa problematização que foi identificada em sala de aula então vejam que a autora diz aí né começar a inserir a ideia de que os imigrantes têm uma história e que essa história fala muito sobre a cultura do seu país aí veja que ela retoma uma questão que foi observada em sala de aula né retomar o fato de que uma aluna venezuelana falou um pouco da cultura dela sobre como é o carnaval na Venezuela e aí então direcionar para a questão do gênero né explicar que todos temos uma história e que a forma que podemos conhecer a história de vida do outro é por meio da biografia e ela lança algumas perguntas então para falar um pouco sobre o gênero biografia então eu trago esse exemplo esse exemplo para mostrar como é essa relação do primeiro momento que os alunos estão na sala de aula observando o contexto de ensino em que eles devem formular uma problematização que vai nortear toda a escrita uma problematização de ensino né que esteja voltada para a questão social que vai nortear toda a organização do plano bom aqui eu trago para vocês esse quadro com a com a organização de alguns planos de ensino né a organização entre problematização tema gênero e objetivo claro eu não vou ler todo cada um desses né eu gostaria apenas de mostrar mais ou menos essa organização para depois evidenciar como como os alunos têm lidado com a questão da problematização vejam só né nesse plano de ensino 14 né que é um plano de ensino para o ensino fundamental a proponente traz como tema a inclusão social de pessoas com deficiência e respeito às diferenças e propõe trabalhar a campanha institucional então o objetivo do plano de ensino é proporcionar aos alunos uma reflexão sobre a importância da inclusão social de pessoas com deficiência discutindo sobre as desigualdades e fomentando o respeito às diferenças por meio do gênero campanha institucional então esse objetivo ele não surgiu do nada ele veio de uma problematização que estava relacionada ao desrespeito a alguns colegas de sala de aula que estão no contexto de inclusão então veja que aí o objetivo está relacionado à problematização uma problematização define o tema e também a escolha do gênero para dar conta dessa questão aqui nesses quadros em que eu trago de forma sucinta essa delimitação do plano vocês podem ver que tem aqui na quarta coluna tem PR que é problematização então eu coloquei aqui os planos que atenderam ao que estava sendo solicitado os que atenderam parcialmente e aqueles que não atenderam que não aparece esse A com asterisco significa que aparece no plano mas que não está construído de forma clara que o aspecto que a escrita não possibilita um entendimento claro da problematização bom nós temos então aí vocês podem ver no finalzinho desse quadro que a gente está aí fazendo um trabalho que de alguma forma está balanceado mas precisa melhorar vejam que a gente tem 11 planos que atenderam que conseguiram elaborar problematização de ensino no contexto de ensino e no contexto específico onde eles estão onde eles fizeram a observação e 11 planos que não conseguiram elaborar essa não é uma atividade muito simples essa da elaboração da problematização porque muitas vezes depende do contexto de ensino em que o aluno está inserido da organização curricular da flexibilidade do professor supervisor então assim são vários elementos que contribuem para a elaboração ou não de uma determinada problematização mas eu posso considerar que no geral né olhando assim de uma perspectiva mais mais ampla esse é um trabalho que que está sendo concretizado é uma perspectiva que está sendo concretizada nas disciplinas de estágio supervisionado essa questão da problematização que é de fato é um um aspecto difícil para os alunos que estão começando a elaborar propostas metodológicas para o ensino de línguas pela primeira vez né não são todos claro alguns já participam de outros programas que possibilitam elaboração de atividades para o ensino de línguas mas olhando com esse foco né que é dado no estágio supervisionado muitas vezes é a primeira vez bom aqui eu trago um outro quadro né com a análise não de todos os 22 planos mas apenas de 17 planos não chega a ser uma análise é muito mais algumas considerações né é uma uma análise inicial é um rascunho de análise digamos assim então eu dou uma uma um eu trago um panorama sobre as questões que aparecem e que não aparecem da sequência didática proposta nos planos de ensino é dos professores estagiários e aqui eu trouxe esse quadro separado porque como eu havia dito é eu passei a adotar a sequência didática adaptada por Costa Uves para a produção do módulo de pensando na produção do módulo de reconhecimento do gênero então essas esses quatro planos eles têm uma configuração um pouco um tanto diferente dos anteriores no sentido de que antes da produção inicial os alunos é é elaboram esse módulo de reconhecimento do gênero que consiste basicamente no módulo é de de leitura de compreensão textual de todas as dimensões ensináveis do gênero bom aqui eu trago uma breve análise né dessa desse quadro né que vocês estão vendo aqui do que aparece o que não aparece o que aparece parcialmente né eu trago uma breve análise a primeira relacionada a apresentação da situação né o problema de comunicação e os conteúdos de para produção do gênero foram delimitados na maioria dos planos de ensino em alguns planos aparecem de forma parcial pois não detalham bem as condições de produção principalmente no que se refere aos interlocutores do texto que será realizado e no caso do plano 6 não propõe trabalhar bem com os conteúdos relacionados ao tema a produção de certos gêneros implica maior estudo do conteúdo temático que outros é o caso do gênero campanha institucional então vocês podem ver aí esses dois aspectos né como problemas mais recorrentes nas nas produções das sequências didáticas dos alunos bom sobre a a segunda etapa com relação à produção inicial dos 17 planos analisados 13 atenderam ao que foi solicitado os planos 1 3 e 11 não mencionaram essa parte a da produção inicial logo entende-se que as produções serão solicitadas no final da sequência o que não prevê uma avaliação e discussão dos resultados com os alunos da educação básica de forma a adaptar os módulos de aprofundamento do gênero de acordo com as capacidades reais da turma o plano 3 refere-se à produção de um gênero oral no caso a entrevista a qual requer uma preparação que passa pela forma escrita neste caso o gênero roteiro embora o plano de ensino embora no plano de ensino o gênero entrevista tenha sido definido como objeto de conhecimento a ser compreendido pelos alunos as atividades referentes à produção inicial e aos módulos de aprofundamento do gênero foram elaboradas com foco no gênero roteiro no plano 2 a produção inicial do gênero em questão não foi solicitada em vez disso foi proposto a produção de um texto narrativo a partir de microcontos bom por fim a etapa número 3 nesse caso há uma certa distinção entre os dois modelos de sequência didática e podemos entender o seguinte embora essa etapa corresponda a momentos diferentes em cada modelo de sequência didática em ambos são trabalhados questões relacionadas às dimensões ensináveis do gênero os planos 2 7 e 13 atendem parcialmente no plano que trata do microconto não houve módulos de aprofundamento porque a primeira produção não foi realizada porém foram planejadas atividades com foco no plano textual global do gênero e em alguns mecanismos linguísticos como os verbos nos pretéritos os módulos de aprofundamento do gênero seminário se detiveram mais em trabalhar a organização interna da exposição sendo pouco explorados os mecanismos linguísticos e os meios não linguísticos da comunicação oral no plano 13 que trata do gênero tirinha aparece atividades para trabalhar o plano textual global e as diferentes semioses do gênero multimodal mas não traz questões com foco nas condições de produção bom então essa é uma breve análise que eu faço que eu trago para mostrar para vocês sobre essas três etapas da sequência didática e concluo sobre a produção final ou reescritura desse gênero dizendo que esse é um trabalho por conta da limitação de tempo que é dada no estágio supervisionado os alunos tem entre nove e quinze horas para desenvolver o plano de ensino não tem como fazer um trabalho de aprofundamento nos módulos então o foco das atividades dos alunos estão na reescritura do plano olhando para as sequências tipológicas para os mecanismos linguísticos para questões que são bem pontuais claro que isso se dá por conta do tempo que eles têm para trabalhar com os alunos de educação básica mas se o professor tem disponibilidade de tempo a ideia é que ele elabore questões que estejam que sejam mais aprofundadas com relação a esses problemas que aparecem nos textos dos alunos aqui eu trago algumas dificuldades né que eu posso apontar no trabalho com com ensino de gêneros textuais na disciplina de estar supervisionado na verdade dificuldades que os alunos encontram para planejar a partir dessa perspectiva uma delas está pautada na compreensão ainda de língua como sinônimo de estrutura ou de comunicação estritamente o que muitas vezes faz com que o professor estagiário foque a produção das suas atividades apenas nos aspectos mais sistêmicos outra questão a ser levantada é a falta de de interação entre as quatro habilidades as quatro habilidades muitas vezes não são trabalhadas de forma integrada isso repercute por exemplo em um aluno pensar em desenvolver uma atividade de oralidade pensar na oralidade como uma habilidade a ser desenvolvida no contexto de ensino mas não pensa nessa atividade como uma atividade de compreensão textual porque muitas vezes ele não entende o texto o texto oral não entende o material que ele está levando que é oral que são textos produzidos num determinado contexto e que seguem aí as digamos as normativas as características né de um determinado acordo social então eles não pensam no texto oral dessa maneira outro aspecto são as dimensões ensináveis dos gêneros né a falta de compreensão dessas dimensões ensináveis repercute na elaboração das atividades principalmente atividades que estão relacionadas às sequências tipológicas e aos mecanismos linguísticos né são atividades que se desenvolvem sobretudo no módulo de reconhecimento do gênero e por último o tratamento dado aos textos orais e multimodais né os alunos tem muita dificuldade de pensar o texto como o texto que tem diferente que apresenta diferentes semioses geralmente eles os alunos focam mais nas questões linguísticas e esquecem os outros aspectos né quando são textos orais não consideram outros elementos não linguísticos na avaliação desses textos então trabalhar textos orais ou textos multimodais ainda é algo que precisa ser pensado né discutido no curso de letras porque os alunos ainda os professores estagiários ainda tem bastante dificuldade bom aqui eu trago umas considerações mas que não são exatamente considerações são palavras finais né eu trago aqui algumas alguns indicadores né para que a gente possa pensar nesse currículo do curso de letras né pensando o currículo do curso de letras aqui da Universidade Federal de Roraima então para desenvolver um trabalho com a partir da perspectiva dos gêneros textuais barra discursivo o currículo a gente precisa pensar o currículo de forma a aprofundar essas teorias né e pensar repensar o conceito de língua de ensino aprendizagem dar mais visibilidade à prática docente ao trabalho docente né o curso o curso precisa olhar para essas questões assim como repensar a configuração do estágio no sentido de permitir que o aluno tenha mais tempo para planejar essas atividades né que requer um tempo de pesquisa de estudo né ou que as disciplinas do curso estejam configuradas de forma que esse estudo possa ser feito nas disciplinas ou em alguma disciplina bom a gente precisa repensar como como melhorar esse currículo bem como essa relação teoria e prática que é tão necessária né pensar nessa praxis né pensar nessas questões de pedagógicas nessa na docência pensar nessa prática do aluno não como uma coisa como algo isolado né como aplicação de teorias mas essa relação entre a teoria e a prática né então eu trago assim apenas alguns indicadores pra 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 que a gente possa repensar o currículo do curso de letras aqui da instituição onde eu atuo né se se é é algo possa servir também pra outras instituições né é é interessante pensar mas eu falo especificamente do nosso contexto de ensino aqui na Universidade Federal de Roraima Bom então finalizo a minha fala aqui tem algumas referências e eu agradeço pela oportunidade tenho meu contato caso alguém queira tirar alguma dúvida e eu fico aguardando aí as perguntas de vocês obrigada pelo tempo pela disposição de vocês aqui em participar desse momento Oi voltamos acho que todo mundo tá aqui ansioso pra pra saber o que tá acontecendo ops calma já eu chamo o Marcos deixa ele quietinho ali apertei errado obrigado Anselmo pelas é pela pela palestra tava tá todo mundo aqui empolgado pra saber como é que a gente vai aplicar essas questões é e já tem é muitas perguntas e todo mundo felicitando a sua apresentação é Marcos eu vou colocar o Marcos que ele é o nosso é o nosso debatedor então toda culpa de pergunta é dele tá bom é até já boa tarde a todos e a todas é em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o assente da professora Anselmo é sempre muito bom a gente tá em diálogo né entre a educação básica e a formação de professores eu fico muito feliz quando a gente consegue promover esse diálogo né e trabalhar sempre numa perspectiva né refletir numa perspectiva teórico-prática né tem muitos elogios aqui no chat né principalmente quando você expõe o aprofundamento teórico da concepção interacionista sociodiscursiva trabalha com a questão também do gênero textual e da sequência didática e também traz vários exemplos de como fazer isso em sala de aula então os alunos acharam muito interessante né porque às vezes a gente problematiza muito no âmbito teórico né e os alunos ainda se sentem em dúvida como a gente vai aplicar isso de fato numa sala de aula da educação básica né então tem muitos elogios aqui os alunos tiveram ótimas ideias professores também gostaram muito das temáticas das sequências dos planos de aula dos alunos de letras da UFRR né e sempre com temáticas muito relevantes né pra que a gente problematize né o espaço da aula de língua ela vai muito mais do que só ensinar aquele determinado conteúdo linguístico mas ensinar pra que a gente se torne sujeito críticos e reflexivos né pra exercer essa cidadania então é muito interessante essa proposta que você traz e aí eu fiquei com várias indagações aí né principalmente quando você traz a questão dos PCNs de língua estrangeira e a gente percebe de uma forma de uma certa forma mais clara essa concepção interacionista sócio-discursiva nesses PCNs eu queria que você falasse um pouco mais de como você vê se existe a ausência ou presença dessa concepção né até mesmo do gênero textual da sequência didática na base nacional comum curricular que é digamos que é o nosso documento mais recente certo Marcos eu confesso que eu não tenho uma leitura tão aprofundada né sobre esses dois documentos mais recentes mas do pouco que eu li eu ajudei né a elaborar algumas questões para a BNCC do ensino fundamental você inclusive estava presente nessa navegação mas com relação a BNCC do ensino fundamental a gente pode eu posso concluir que há um retrocesso né com relação a essa perspectiva interacionista sócio-discursiva com relação a essa perspectiva dos gêneros de fato os gêneros né são mencionados né a questão teórica né a concepção teórica de gênero ela é mencionada na BNCC do ensino fundamental mas quando a gente vai olhar a formatação né da dos objetivos das atividades que são propostas a organização das orientações que são dadas a gente percebe claramente que não é uma perspectiva faltada na teoria de gêneros textuais discursivos né um exemplo disso é quem tiver a BNCC é essa aquela organização em torno das quatro habilidades de forma situada o eixo o eixo da oralidade o eixo da escrita o eixo da altura o eixo do matrimônio no ísco você vê claramente que quando a BNCC propõe o trabalho com oralidade ela não entende o texto oral a partir da perspectiva de gênero textual então ela depois mais a frente ela vai propor atividades de compreensão textual e o que o professor fez anteriormente com as atividades lá no eixo da oralidade não for então de compreensão textuais e a gente vê que não que aqui houve sim um retrocesso com relação a BNCC do fundamental com relação ao ensino médio eu tenho eu não posso falar com muita exatidão mas a gente embora a gente esteja ali presente né esteja marcado a questão dos letramentos a questão dos gêneros a questão de essa percepção de que de língua né mais discursiva né nessa perspectiva mesmo interacionista sócio-discursiva a gente vê que textualmente isso está marcado mas não há um aprofundamento né sobre essas questões eu acho que isso a gente perdeu um pouco né nesse documento atual né que antes eram orientações e agora está mais para uma perspectiva mais prescritiva e há muitas incoerências eu penso no texto que aparecem no texto da BNCC do ensino médio particularmente como professora de educação básica que eu fui há muitos anos não tantos anos assim eu não sou tão não tenho tanto tempo de vida assim mas como professora de educação básica e agora me colocando como professora de estágio supervisionado que está orientando alunos para elaborar atividades para educação básica eu vejo que falta um aprofundamento nas dimensões ensináveis do gênero então a gente fala a gente fala muito sobre o olhar crítico do aluno o aluno se posicionar né esse aluno esse conceito de cidadania que é o aluno se colocar poder se inserir de forma no contexto global então que ele não seja um aluno passivo mas que ele seja um aluno ativo ele saiba se posicionar eu sempre questiono muito assim bom ele vai se posicionar como? por meio dos textos dos gêneros textuais então parece que o aluno só tem que conhecer compreender os gêneros textuais mas ele não tem que se que viver e que produzir nesses gêneros textuais então assim não há um um olhar para os os elementos que precisam ser trabalhado de forma a dar conta da produção textual eu acho que que só só olhar a questão crítica só só fazer uma boa compreensão textual não é suficiente o aluno precisa também conseguir se colocar no mundo através desses diferentes gêneros né desses diferentes textos que respondem a um determinado gênero então eu acho que olhando para a sala de aula falta discutir essas questões os professores de educação básica que já passaram a gente sabe que teve alguns que já passaram pela formação inicial já tem muito tempo muitas vezes as secretarias de educação não tem um programa de formação continuada né a gente sabe que tem isso e que até hoje tem professores ainda trabalhando numa perspectiva meramente estruturalista do ensino de línguas de maneira geral né então eu penso que que o documento é que faltou o documento ser um pouco mais generoso com o professor de educação básica é o que eu posso comentar por hora porque como eu disse a você eu não tenho uma leitura tão aprofundada sobre esses documentos ainda né tudo aconteceu muito rápido não sei né essa questão da gestação agora eu sou mãe então eu estou licença maternidade então tudo nesse processo aí final de de elaboração do documento regional né que é o o qual a gente passou agora nos últimos dois anos mas é isso Matos sobre sua pergunta não sei se eu respondeu sim de fato esses documentos novos a gente principalmente também que está em sala de aula a gente tem muita dificuldade de entender afinal o que fazer agora daqui pra frente né eu acho que todo novo documento quando ele surge né e principalmente esse documento da forma como surgiu né em meio a várias problemáticas políticas ele também traz várias tensões materializadas na escrita desse documento né isso também acaba confundindo o professor né porque muitas vezes a gente vai ter a ruptura o que já se pregava trazia na perspectiva dos parâmetros curriculares e agora a gente se vê com outra concepção talvez desses eixos dessa dessa volta das competências e das habilidades então a gente fica um pouco perdido né sobre sobre isso né eu trago algumas perguntas aqui uma pergunta bem interessante do João Carlos ele pergunta assim como estão sendo aplicadas as propostas didáticas nesse contexto pandêmico a proposta é perfeita muito didática e interacionista porém quais seriam as adaptações necessárias para o ensino remoto como é o nome do autor da pergunta é João Carlos oi João Carlos agora você me deixou numa saia justa é brincadeira nós estamos no segundo semestre de ensino em contexto remoto aqui na Universidade Federal de Roraima eu imagino que né por aí por onde você esteja também né também esteja no segundo semestre no primeiro semestre eu estava de licença maternidade então eu não participei da da organização da reconfiguração digamos assim da disciplina de estado supervisionado mas nós temos uma equipe muito boa aqui na na Universidade Federal de Roraima temos uma comissão de de estado supervisionado que que organizou né os professores das disciplinas e de outras disciplinas também que tratam a questão da prática docente eles organizaram uma proposta metodológica para que os os planos de ensino dos alunos fossem a parte da regência fosse desenvolvida em oficinas né que são dadas de forma remota tal como nós estamos trabalhando focando aulas que são síncronas e aulas assíncronas então esse essa reconfiguração por por incrível que pareça assim teve uma repercussão muito boa na no entre os alunos né a repercussão foi tão boa das oficinas que foram ofertadas pelos alunos pelos pelos professores estagiários né os licenciados foi tão boa que os professores elaboraram um projeto para a elaboração de um seminário no qual reuniu todas as experiências desses alunos nas oficinas de línguas né língua materna e língua estrangeira então aqui nós estamos também nos adaptando né a gente teve aí um primeiro momento que esse esse primeiro semestre que eu não participei mas eu não participei da elaboração não tive disciplina mas eu eu acompanhei os o seminário e as propostas de de ensino dos alunos né e foram maravilhosas né inclusive tiveram bastante elogios esse semestre eu tô com uma disciplina de estágio supervisionado no ensino médio e nós estamos seguindo a mesma formatação a gente os alunos tiveram as orientações teóricas eles estão nesse momento agora elaborando o plano de ensino vocês viram lá a questão da problematização ela ela era formulada a partir do contexto de observação mas como não tem como fazer um contexto não tem como os alunos fazerem observação porque o ensino a gente está num contexto remoto por conta da pandemia os alunos pensaram em problematizações sociais essas que estão aí eu posso até citar duas problematizações por exemplo uma delas é a aluna que vai trabalhar com esse momento de ensino remoto em que os alunos de educação básica estão vivendo e propõe trabalhar então com relato pessoal para que eles contem como é que está sendo esse momento de ensino remoto na educação básica especificamente no ensino médio outra aluna vai trabalhar com com a questão do gênero infográfico para discutir temas sobre uma alimentação saudável no contexto de pandemia qual a importância de uma alimentação saudável de uma de da prática de exercícios né de uma vida mais mais saudável para esse momento pandêmico né então algumas problematizações elas elas estão aí né elas surgem elas estão né na sociedade então a partir dessas problematizações elas pensam em determinados gêneros a serem produzidos logo logo vocês vão ver esse material aí estará sendo divulgado das oficinas e assim que nós estamos fazendo Marcos as oficinas elas são voltadas para o público do estágio então quem está trabalhando com ensino fundamental a oficina é voltada para alunos do ensino fundamental quem está trabalhando com ensino médio as oficinas voltadas para alunos do ensino médio e quem está trabalhando com leitura e produção textual que é uma disciplina que da do currículo antigo mas que ainda tem alguns alunos que estão que são da grade antiga que ainda estão cursando essa disciplina vai trabalhar com né com públicos mais específicos né inglês para adulto né então cada professor vai ali organizando de acordo com as possibilidades que o contexto nos impõe nesse momento mas a sequência didática e o plano de ensino nessa configuração que eu apresentei para vocês se manteve né o que não houve foi o que eu tirei como critério foi a obrigatoriedade da problematização mas ainda assim como os alunos já estão tão acostumados a planejar dessa forma todos apresentaram a problematização e claro relacionada a ela a escolha do tema e a escolha do gênero a ser ensinado muito obrigado Anselma de fato eu achei excelente essa proposta que o curso de letras adotou nesse momento pandêmico né até porque mesmo a gente sabe que esse ensino remoto depende de vários fatores né nós temos as organizações das famílias às vezes não é possível participar de uma aula síncrona então eu achei bem interessante essa proposta das oficinas para as disciplinas de estágio supervisionado eu acho que conseguiu atrair melhor o público e talvez trazer melhor a finalidade do estágio supervisionado nesse período complicado que a gente vive né onde as escolas estão fechadas onde a gente tem que partir para os gêneros né usar o suporte tecnológico para auxiliar então achei muito interessante vou te fazer mais uma pergunta da Alejandra ela pergunta que dicas você daria para que os alunos eles tivessem mais coragem e vontade de produzir textos em língua estrangeira porque muitas das vezes eles não querem nem produzir textos ligados à língua materna é difícil né Alejandra realmente é bem difícil acho que essa questão da falta de estímulo dos alunos eu suponho que ela esteja se referindo aos alunos de educação básica os alunos dela lá na escola de educação básica ou os alunos dos alunos dela não sei mas estou supondo que sejam os alunos de educação básica de fato Alejandra a gente aqui no estado supervisionado também a gente passa por essas questões alguns alunos alguns professores estagiários quando voltam da observação de estados eles dizem ai professora os alunos estão muito desestimulados eles não querem fazer eles não querem produzir eles não querem saber da língua espanhola algumas até às vezes tentam problematizar essa questão e eu sempre digo assim bom tem que ter muito cuidado no momento de problematizar essa questão olhando para o tempo que você vai ter para desenvolver essa proposta metodológica você não vai dar conta de tudo mas você pode focar uma proposta metodológica que trabalhe aspectos culturais da língua de maneira a estimular os alunos a questão da língua espanhola o interesse pela língua espanhola e o interesse pela produção textual o outro aspecto assim que eu posso ressaltar é quando o professor ele constrói um projeto de sala de aula ele constrói um projeto com os alunos quando a questão que está sendo colocada de fato é uma questão que interessa aos alunos né que quando os alunos pensam por que eu vou produzir um texto para trabalhar essas questões então quando o professor tenta focar nesse projeto de sala de aula e não apenas em normativas né e conteúdos linguísticos que são estabelecidos ele vai ter mais chances de conseguir atrair né o aluno o interesse do aluno para o ensino da língua espanhola e aí claro para a proposta de produção textual assim é o que eu posso dizer no momento mas de fato esse é um problema recorrente também aqui nas nas escolas daqui de Boa Vista Roraima muito obrigado Dansema só para finalizar eu posso fazer mais uma pergunta aqui que apareceu a Silvia Gabriela ela pergunta eu gostaria de saber como utilizar a pesquisa como um princípio pedagógico na aula de línguas a pesquisa como um princípio pedagógico na aula de línguas está se referindo às pesquisas dos temas dos alunos que eles vão trabalhar sim eu acredito que seja pesquisas relacionadas a essas temáticas que nós vivenciamos no cotidiano como que a gente pode estimular entendi você viu que tinha aí Silvia uma proposta de pesquisa eu penso sempre que a pesquisa ela nessa proposta não tinha um direcionamento para o que pesquisar exatamente onde pesquisar mas eu penso que o professor cada vez mais deve tentar ajudar o aluno direcionar o aluno então eu penso que em termos de pesquisa o professor propõe uma atividade mas não pode ser apenas vocês pesquisem sobre esse tema e a gente discute na próxima aula não eu penso que o professor tem que levar um elemento provocador ele tem que já selecionar algumas alguns alguns suportes onde os alunos poderão encontrar textos que tratem sobre determinada temática precisa dar um direcionamento de que elementos né dessas pesquisas os alunos tem que 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 trazer para a sala de aula e que questões estão colocadas aí o que será discutido em sala de aula pode ser feito um debate pode ser feito uma mesa redonda então essa pesquisa ela não é uma pesquisa só que você mostra para o professor e e engaveta ou vai usar lá na sua produção textual não ela precisa ser socializada em sala de aula precisa ser discutida para ela ter realmente um valor então o professor não pode só pedir para o aluno pesquisar né ele tem que organizar todo o caminho né e que o aluno vai seguir para realizar essa pesquisa porque muitas vezes o aluno não sabe como começar por onde ir né todos esses esses elementos são elementos também que que fazem com que o aluno ele 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 prossiga né que ele que ele tenha vontade de seguir na atividade então eu penso a pesquisa dessa maneira pesquisa com relação a gênero aos gêneros e aos temas né veiculados nos gêneros não necessariamente precisa ser uma pesquisa dos temas sempre nos gêneros que são ensinados você pode recorrer também a um vídeo a um áudio tentar trazer alguma coisa que chame a atenção dos alunos que seja atrativo eu tô pensando eu tô falando assim muito pela minha experiência de educação básica principalmente eu não sei se eu ajudei Marcos muito obrigado professora Anselma agradeço novamente o Aceite pra conversar com a gente nessa tarde de quarta-feira foi uma excelente palestra desde o ponto de vista teórico até o prático porque é muito importante que a gente visualize o professor da educação básica como eu posso aplicar aquela teoria que eu aprendo na graduação e que de forma eu posso seguir com a minha aula trazendo uma perspectiva teórico prática porque tudo que a gente faz em sala de aula também tá pautado na teoria agradeço muito a participação vou dar um lembrete pros nossos espectadores no dia 7 de abril nossa convidada é a professora Andréia Turon da Silva da Universidade Federal do Ceará e ela vai falar sobre o ensino de línguas mediado por tecnologias de uma perspectiva crítica muito obrigado pela presença de todos passo a palavra pro professor Fabrício Obrigado Ansel obrigado Marcos estamos aqui há uma hora em 40 minutos já está no nosso prazo é muito bom ter esses relatos não é à toa que a Ansel é a nossa professora de estágio e que bom que os alunos estão tendo essa oportunidade e essa retomada nessas atividades mesmo remotas a gente está conseguindo conseguimos superar esse entrave inicial dos estágios e a gente vai vai drivando como pode a gente espera retomar essas atividades presenciais em breve reforçando o convite do Marcos na nossa próxima palestra dia 7 de abril sobre os certificados em junho tá pessoal só lembrando que são mais de mil inscritos 1.280 inscritos então tem muita gente participando aqui da apresentação tá aberto ali a frequência assistam o vídeo do Antônio assistam quem não pôde o vídeo agora da Ansel e se preparem para a nossa próxima apresentação agradeço bastante a presença de todos boa tarde boa semana e a gente se vê na próxima palestra tchau tchau pessoal tchau 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 tchau